E vamos de vídeo, chantinha dessa quarta-feira fiz sopão, gente. Eu tinha um resto de inhame que tinha sobrado. Eu levei o fogo, coloquei batata, cenoura, vagem, aqueles mix de legumes, aluporó. E coloquei também uns pedaços de peru, que sobrou o peru assado. Salsinha aqui também. E aqui um feijãozinho. Minha sopa ficou mais cremosa, mas eu vou comer, porque eu quero comer feijão. Vontade de comer um sopinho. Esse aqui é um macarrão orgânico italiano, tá, gente? Ele é um macarrão orgânico, ele não sobe a cricose. E ele é saboroso, não é aquele macarrão com integral. Eu detesto macarrão integral, não gosto desse jeito nenhum. Apenas que eu não tenho, vamos ver se eu consigo achar espaguete orgânico. Porque esse aqui, olha, você serve para fazer macarronada. E serve também para você fazer uma sopinha. Aqui eu fiz essa sopinha aqui cremosa. Espero que você goste do vídeo. Esse vídeo é bem simples. Eu acabei abrindo do lado errado. Deve significar esse tipo de pasta, né, gente? Deve significar esse tipo de macarrão. Mais de Italy. Não sei se vai ver. Deixa eu colocar mais afastado aqui para focar. Mais de Italy, mais orgânico. Como vocês podem ver. E ele é saboroso, tá, gente? Bem saboroso. Vou colocar aqui no prato. Apequei uma cebola aqui, pus por último. Eu gosto daquela crocancezinha da cebola. Olha. Gente, eu sou completamente apaixonada por sopas, legumes e macarrão. Quem dera que eu estou tendo internada no hospital, que eu faço uma sopinha dessa. Vou dar uma sustância. O americano é horrível. Não gosto de jeito nenhum. Eu acho que o inhame até derreteu aqui. Eu acho que ainda tem uns pedaços aqui no meio. Hum, olha. Salivando aqui. Com essa sopinha. Bem gostosa. Hum. Vou colocar aqui um feijãozinho, que eu coloquei o caldo bem curto. Hum. Tá pronto o meu pratinho. Sopa com feijão. E... Bato. Bato, bato. Carninha, né? Tem que ter uma carninha. Então, aqui, o pato. O pato, 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 la, guau, guau. Aham. É isso. Ficamos por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.